Refúgio Diário Capítulo 3 – A Noite na Ira de Boaz Introdução No terceiro capítulo do livro de Ruth, testemunhamos um ponto crucial na história de Ruth e Noemi. Noemi elabora um plano para garantir o futuro de Ruth, buscando segurança e proteção para ela através do costume antigo de resgate, que envolve Boaz, um parente próximo. Texto Bíblico Noemi instrui Ruth a preparar-se Iraeira, onde Boaz estaria debulhando a cevada. No meio da noite, Ruth se aproxima de Boaz e se deita a seus pés. Surpreendido, Boaz pergunta quem está ali, e Ruth explica sua presença, pedindo-lhe para estender sua cobertura sobre ela como seu resgatador. Boaz elogia a lealdade e a integridade de Ruth e promete resolver o assunto na manhã seguinte. Antes de sair, Boaz presenteia a Ruth com comida e a envia de volta à sua sogra antes do amanhecer. Conclusão O terceiro capítulo de Ruth marca um momento de grande expectativa e ação. É uma demonstração da coragem e da determinação de Ruth em buscar segurança e proteção para si mesma e para Noemi. Além disso, é uma revelação da generosidade e da integridade de Boaz, que se mostra disposto a cumprir seu papel como resgatador da família de Noemi. Este capítulo ressalta a importância da confiança em Deus e da disposição para agir em busca do que é certo, mesmo quando enfrentamos situações desafiadoras. É um ponto crucial na história de Ruth, que prepara o caminho para os eventos finais que trarão redenção e bênção para todas as partes envolvidas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.